O Banco Daicoval voltou a pagar 110% do CDI no seu CDB de liquidez diária. Agora, será que esse CDB é bom? Será que ele é realmente seguro? E como muitos estão dizendo, será que ele é o melhor CDB de liquidez diária que tem disponível no mercado nesse momento? Bom, é tudo isso e mais um pouco que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. Eu sou Gabriel Barbosa e seja bem-vindo novamente ao canal do Amigo Empreendedor. Pra quem não sabe, o Daicoval pagava um tempo atrás 110% do CDI no seu CDB de liquidez diária, porém, ele tinha diminuído essa rentabilidade. Mas agora essa rentabilidade de 110% do CDI tá de volta e eu quero explicar tudo pra você. Mas antes eu preciso te explicar o que é um CDB. E eu sei, se você já é um inscrito aqui do canal, você deve estar cansado de saber, o editor também já tá cansado de saber o que é um CDB. Porém, eu tenho que levar em consideração que alguém que tá assistindo aqui talvez não saiba o que é um CDB e é muito importante você saber aonde você tá aportando o seu dinheiro. Então vamos lá, pra quem não sabe, CDB quer dizer Certificado de Depósito Bancário. E toda vez que você investe num CDB, você tá pegando o seu dinheiro e emprestando pra um banco. Nesse caso, o Daicoval. Dessa forma, você tá dando liberdade total pro Daicoval pegar esse dinheiro e emprestar pros seus clientes. E quando esses clientes pagarem esses empréstimos com juros, o Daicoval vai ficar com uma parte dessa rentabilidade, que é a maior parte, como eu digo sempre, e vai repassar uma porcentagem pra você, que no caso vai ser a sua rentabilidade. Mas se mesmo depois de eu explicar o que é um CDB, você ainda não entendeu, pode ficar em paz. Aqui na descrição você vai encontrar o meu e-book sobre renda fixa. Nele você vai aprender tudo que é necessário, desde o que é um CDB, até o que é um título do Tesouro Direto, LCI, LCA, e você vai conseguir entender qual é o melhor investimento pro seu perfil nesse momento. Então, caso você queira também aprender mais sobre renda fixa, o link vai tá aqui na descrição. Tá, Gabriel, legal, entendi o que é um CDB, agora me conta, esse CDB do Daicoval é seguro? E é como eu sempre falo aqui, pra gente entender se o CDB é seguro, a gente tem que ver a saúde financeira do emissor desse CDB, no caso, Daicoval. Tá, Gabriel, mas como é que eu vou saber como é que tá a saúde financeira do Daicoval? Isso é bem simples, a gente vai ir num banco de dados chamado Banco Data. Lá a gente vai ter diversas informações sobre a saúde financeira de diversas instituições. Então, olha só, é só você digitar aqui no Google, Banco Data, é essa a primeira opção aqui. Aqui na barra de pesquisa, a gente vai colocar Daicoval. Descendo a tela, a gente vai clicar nessa opção aqui da esquerda. E pronto, aqui a gente vai ter um resumo do último balanço do Banco Daicoval. Detalhe muito importante, todas as informações que são passadas aqui através do Banco Data são fornecidas pelo próprio Banco Daicoval. E aí a gente tem que levar em consideração três informações que são muito relevantes. O primeiro é o índice de basileia, o segundo é o índice de imobilização e o terceiro é o lucro líquido anual. Ah, Gabriel, mas eu não tenho a menor ideia do que é esse índice de basileia, índice de imobilização, não entendo nada disso. Calma, pequeno gafanhoto. Se você descer aqui a tela, você vai ver que no próprio Banco Data ele te dá a informação do que é o índice de basileia e o que é o índice de imobilização. Inclusive, eu já li tanto isso daqui que eu tô quase decorando palavra por palavra do jeito que tá aqui. Mas vamos lá, índice de basileia. Em síntese, o índice de basileia determina a relação entre o capital próprio da instituição e o capital de terceiros, que no caso as captações, que será exposto a risco por meio de carteiras de crédito. Por exemplo, se um banco possui um índice de basileia de 20%, significa que a cada 100 reais emprestados, o banco possui um patrimônio de 20. E aí vem a informação que realmente é relevante. O índice mínimo exigido pelo Banco Central do Brasil é 11%. Se a gente subir um pouquinho aqui a tela e olhar o índice de basileia do Banco da Ecoval, a gente vai ver que tá em 14,2% e isso tá dentro do mínimo que o Banco Central exige. Agora, sobre o índice de imobilização. Quanto mais reduzido for o índice de imobilização, maior agilidade terá o banco pra poder usar o seu patrimônio a fim de honrar seus compromissos. Por exemplo, se um banco possui um índice de imobilização de 30%, significa que a cada 100 reais em seu patrimônio, 300 estarão investidos em bens que não possuem uma liquidez imediata. Ou seja, imobilizados em imóveis, veículos, materiais e etc. E aí vem a informação relevante. O índice máximo tolerado pelo Banco Central é de 50%. E se a gente subir a tela, a gente vai ver que o índice de imobilização aqui do Banco da Ecoval é de 15,9%. Ou seja, tá excelente. Descendo a tela, a gente consegue ver aqui o lucro líquido anual. E se você perceber, em todos os anos aqui, em 2020, 2021 e 2022, o lucro líquido anual do da Ecoval foi positivo e acima de 1 bilhão, inclusive. E aqui, no caso, nós temos 2023 de forma parcial, então, basicamente, eles não entregaram inteiro, mas acredito que tenha dado acima de 1 bilhão também de lucro líquido. Então, como você pode ver as informações através do Banco Data, sim, o da Ecoval é um banco seguro. E como eu sempre gosto de falar, tá? Um CDB de liquidez diária é um investimento de baixo risco e baixa complexidade. Você, basicamente, não tem chance de perder o valor que você investiu. Se você colocou R$1.000, o mínimo que você vai retirar desse investimento é R$1.000. E como eu sempre costumo falar, você só tem duas chances de perder esse dinheiro. A primeira é se o banco quebrar, que é bem pouco provável para um banco que está dando lucro bilionário todo ano. E o segundo é se o aplicativo der algum tipo de bug. E, por favor, não interprete isso de uma forma errada. Eu já falei isso em outros vídeos, né, que o aplicativo pode dar um bug e as pessoas acham que vai dar um bug mesmo. E não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que essa é uma das formas que poderia acontecer para você perder o seu dinheiro. Mas, cara, falando sério, o da Ecoval é um banco digital. O principal objeto, o principal meio deles conseguir conversar com os clientes, conseguir realmente fazer movimentações é o aplicativo. Então, a chance do aplicativo do da Ecoval ficar fora do ar, ter um bug, é mínima. Além disso, como em qualquer boa instituição, no da Ecoval você também tem acesso ao FGC. Para quem não conhece, o FGC é o Fundo Garantidor de Crédito que te dá uma garantia de ser reinstituído em até R$250 mil caso aconteça alguma coisa com a instituição. Ou seja, se o da Ecoval vier a quebrar, você tem a garantia de receber até R$250 mil. Beleza, Gabriel, entendi que esse CDB é seguro, mas me tira uma dúvida. Esse CDB do da Ecoval é bom? E olha só, sim, ele é bom. Ele está, inclusive, acima da média. Outro CDB que tem liquidez diária e que tem um vencimento igual ao do da Ecoval é apenas o do Sofisa, que também está rendendo 110% do CDI. Mas para você ver se ele realmente é bom, para eu poder te mostrar todas as características, ele vem aqui comigo para a tela do celular. Então, vamos lá. Chegando aqui na tela principal do da Ecoval, é só você vir aqui na aba Investimentos, você vai vir aqui em Renda Fixa, que é a primeira opção. E logo de cara, a primeira opção que vai aparecer é o CDB do da Ecoval 110% do CDI. E vamos às características. Como a gente falou, ele é um CDB de liquidez diária pós-fixado, ou seja, a rentabilidade dele é atrelada ao CDI, que por sua vez é atrelado à taxa SELIC, que é a taxa básica de juros da economia. Ele vai ter um vencimento, como você pode perceber, que no meu caso aqui seria no dia 3 do 3 de 2027. Como a gente tinha falado, ele rende 110% do CDI. Não tem nenhum tipo de carência, ou seja, você consegue resgatar ele realmente a qualquer momento após a aplicação. Só que é o seguinte, esse CDB tem um formato de liquidez D mais 1, então você só consegue resgatar o valor em dias úteis e dentro de um certo horário comercial. Além disso, quando você faz o seu primeiro aporte num dia útil, o valor demora 24 horas para poder ficar disponível novamente para resgate. Isso porque eles vão estar fazendo a conciliação bancária. É normal de todo CDB. Eu estou falando isso porque diversas pessoas comentam nos vídeos que eu falo sobre CDB, falando que fizeram ali um teste, colocaram um valor, só que já queriam resgatar no mesmo momento. E não dá, demora pelo menos ali 24 horas. Aí aqui embaixo nós temos o valor mínimo a ser investido, que pode ser no mínimo R$1.000, e o máximo que é R$500.000. Se fosse para encontrar meio que pelo novo um problema aqui no CDB do Daicoval, eu diria que é só esse aporte mínimo que tem que ser de R$1.000. Se você pega, por exemplo, o CDB do Sofisa, o aporte mínimo é R$1.000. Então, na minha opinião, eles colocaram um aporte um pouquinho acima do que eles deveriam. Acho que eles deveriam colocar um pouco menos. Mas enfim, né? Quem sou eu para poder dar dicas para um banco bilionário? Mas assim, respondendo a pergunta se esse CDB é bom. Sim, ele é muito bom. Ele tem uma rentabilidade acima da média. Porém, eu acho que o concorrente dele, que é o Sofisa, está com um CDB melhor. Na verdade, ele é tecnicamente igual. Porém, ele permite que qualquer pessoa invista com um valor mais baixo, né? Se você está iniciando agora, provavelmente você não tem um grande valor para aporte. Talvez não chegue nem a R$1.000. E no Sofisa, você consegue investir com R$200, R$100, R$50 para poder entender, começar a sentir, começar a fazer as movimentações dos seus primeiros investimentos. Pode parecer que não, mas para muitas pessoas isso faz diferença. Obviamente, isso não é um problema do Daicoval. É só uma observação que eu estou fazendo. E isso não tira o mérito e todo o prestígio que tem esse investimento aqui do Daicoval, que realmente é muito bom. Show, Gabriel, mas me tira uma dúvida. Nesse CDB do Daicoval, eu vou ter que pagar imposto? E sim, meu amigo, como em qualquer CDB, nesse você também vai ter que pagar imposto. E no caso, são os dois que a gente já conhece. O primeiro é o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, que vai estar presente apenas nos primeiros 30 dias. Inclusive, tem uma recomendação que eu sempre gosto de falar, que é, se você está planejando colocar um valor nesse CDB para retirar antes de 30 dias, é melhor não colocar, porque você não vai ter, basicamente, rentabilidade nenhuma. Isso porque, antes de 30 dias, o IOF segue uma tabela regressiva e o imposto vai comer, basicamente, toda a sua rentabilidade. Então, você só vai retirar, basicamente, o valor que você aportou, sem rentabilidade nenhuma. E o segundo imposto que a gente tem presente é o Imposto de Renda, que também segue uma tabela regressiva, que vai estar aparecendo aí na tela para você ver agora. Além disso, no Daicoval, você também tem uma promoção Indique e Ganhe, que, se você indicar um amigo, você ganha 200 reais pela indicação e o seu amigo ganha 100 reais de bônus. Então, olha só, como funciona essa promoção Indique e Ganhe no Daicoval? Um cliente Daicoval investe, que já possui aplicado, no mínimo, 10 mil reais, indica seu amigo. Esse amigo abre uma conta, ele realiza o investimento e ele ganha 100 reais. E aí, quem indicou ganha 200 reais. Detalhe, o amigo também precisa investir no mínimo 10 mil reais e esse investimento tem que ficar parado por, pelo menos, 90 dias no Daicoval. Porém, eu tenho que deixar uma coisa clara aqui, que é, eu não tenho 10 mil investidos no Daicoval, sendo assim, eu não posso indicar ninguém. Mas, se você tiver 10 mil investidos no Daicoval e você quiser deixar o seu link aqui abaixo, nos comentários, pode deixar, não tem problema. Se alguém quiser abrir a conta pelo seu link, não vai ter problema, você e essa pessoa vão ganhar. Pode ficar à vontade para comentar aqui embaixo e colocar o teu link. E aí, vem aquela famosa pergunta, tá, Gabriel? Mas, vale a pena investir no CDB de liquidez diária do Daicoval? E olha só, na minha opinião, vale sim. É um baita CDB, é um baita investimento, um baita banco. Porém, eu tenho uma preferência maior pelo Sofisa, talvez pelo fato de poder investir com um valor menor, talvez por já ter uma confiança maior na instituição. Mas, é como eu falei, é só uma questão de afinidade. Mas, eu quero saber de você. Você planeja investir nesse CDB do Daicoval? Deixa aqui nos comentários. Aqui abaixo, na descrição, você vai encontrar o meu canal do WhatsApp e também o meu Instagram, que você pode me chamar pelo Direct. E aqui embaixo, na descrição, você também vai encontrar o meu e-book sobre renda fixa. Nele, você vai conseguir tirar todas as suas dúvidas sobre renda fixa. Vai conseguir entender o que é um CDB, o que são títulos do Tesouro, LCI, LCA, e vai conseguir entender qual é o melhor investimento para o seu perfil. Agora, aqui na tela, vai estar aparecendo dois vídeos. Um sou eu que estou te recomendando, o outro é o próprio YouTube. E é isso aí, cara. Isso é tudo, até o próximo vídeo. Fui!